Presidente Regido Because, demais membros da mesa, vereadores presentes nas mesas e em plenário também, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL, boa tarde. Essa é, eu acho que uma colocação do vereador alemão, alguns dias atrás, né, vereador alemão, que a imprensa mostrou somente as cadeiras da frente, não mostrou em plenário quantos vereadores estavam lá trabalhando em plenário, mas é, as minhas sociais é esse mesmo, essa semana também eu fui surpreendido com uma crítica minha lá em Joinville, a terra do Partido Novo lá, de um representante que se diz, de imprensa, fez uma crítica da minha viagem à Brasília, mas eu vou responder para ele lá em Joinville à altura. Seguindo, primeira matéria hoje, TVL, por gentileza, é um vídeo da compostagem que a gente apresentou aqui nessa casa há algum tempo atrás, vereador Maquito, de Florianópolis, por gentileza, TVL. Compostagem é o conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos, e os benefícios são muitos. Por exemplo, aumenta a vida útil dos aterros sanitários e realiza a produção de adubo orgânico rico em nutrientes. E temos essa prática aqui no estado com o nome de compostagem e agricultura urbana na gestão comunitária de resíduos orgânicos. Em Florianópolis, um projeto está desenvolvendo ainda mais a conscientização e organização da cidade referente ao lixo orgânico. A gente acabou de aprovar, há menos de um mês atrás, a lei que a gente chamou Lei da Compostagem, que é uma lei muito simples, porém com impacto enorme, que ela está alinhada com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, e ela diz simplesmente que os resíduos orgânicos da cidade não podem ir mais para o aterro e nem serem incinerados. E elas devem ser recicladas e ir para rotas de compostagem. E por que esse projeto foi tão bem aceito aqui na sociedade de Florianópolis? Porque a gente tem várias iniciativas de compostagem, tem a Revolução dos Baldinhos, que é uma experiência de gestão comunitária de resíduos orgânicos. Nós temos o Destino Certo, que é uma experiência local do bairro do Campeche, que coleta de restaurantes e da comunidade. Nós temos a Concap, que tem pátios de compostagem em duas bases da Concap, uma no Itacorubi e outra no norte da ilha. Nós já temos coletas de roçada que a Concap faz, ela já separa a parte orgânica, então já está acontecendo na cidade. O vereador, Ito de Souza, foi até a capital conhecer melhor a prática para adotar medidas aqui em Blumenau. O projeto visa que os estabelecimentos que vendem produtos alimentícios, por exemplo, devem fazer a separação das sobras e enviar os resíduos para as unidades de compostagem. Esse produto, os próprios mercados pagam para fazer a coleta, destinado para essas ONGs, para que elas façam o tratamento e esse produto volta ao mercado. Vai dar um benefício para a comunidade, que vai poder, a fabricação desses insumos, para que ele volte, para que a população possa usar. E também vai dar um grande benefício ao município, que ele vai pagar valores menores pela coleta de lixo para sua destinação final. Hoje, o lixo se paga para transportar a peso de quilo, então, teoricamente, com esses insumos sendo ocupados em outra área, o valor vai ser bem menor, o custo para que seja encaminhado para os ateiros, e esse recurso poderá ser investido em outras áreas do nosso município. O parlamentar também citou a importância do reaproveitamento do lixo e da seleção de tudo que pode ser usado para outros destinos. Visitamos também a CONCAP, que é a maior alta aqui do município, para conhecer o projeto que estão implantando também a nível de toda a Florianópolis, um grande projeto, acho que a matéria orgânica é... Eu fiz questão de trazer esse vídeo, uma visita que fizemos, meu doutor Maquito e Florianópolis, a respeito da implantação do projeto compostagem aqui em nossa cidade. E, naquele período, o vereador Marcelo Lazarim, eu e o vereador, líder do governo na época, Silvio, encaminhamos um projeto, ao qual, depois, na sequência, o vereador Marcelo retirou esse projeto, e o município encaminhou, na final de 2020, uma lei complementar aprovando. Se puder colocar ali, eu haria as duas fotos, aprovando esse projeto, inclusive no artigo 14, parágrafo segundo, resíduos orgânicos deverão ser encaminhados para o tratamento por meio de processo de compostagem, biodigestão e outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Importante tirar esse projeto do papel, hoje tem uma lei, o vereador Marcelo Lazarim, tem uma lei municipal, vamos sentar junto ao SAMAI, com o presidente do SAMAI, e tentar implantar realmente esse projeto de compostagem em nossa cidade. A economia no lixo vai ser enorme, financeiramente, por quê? Uma boa parte desse lixo orgânico é levado para outra cidade, que é pago aquilo, vai ficar em nossa cidade, e com certeza os cofres públicos vão ter economia. E, além disso, os produtos que vão ser retirados dessa compostagem podem voltar para o mercado, podem voltar para as pizzarias como lenha, o graveto que é cortado em miniatura volta como lenha, adubos, enfim, diversos produtos que podem ser utilizados no meio ambiente para que realmente tenha economia nos cofres públicos. Presidente, dois minutinhos para concluir, por gentileza. Concedo mais dois minutos à vossa excelência, vereador Ito. Então, fico contente e vamos marcar uma reunião. Se, de repente, a comissão de bem-ambiente quiser participar dessa reunião, eu vou marcar com o secretário e após, encaminharei a data para que vocês possam também acompanhar, que é muito importante o apoio de todos. Seguindo também, o próximo vídeo é a TVL, é Megatintas, 25 anos. Entrega da moção. O vereador Ailton de Souza, ou Ito, entregou uma moção de reconhecimento aos empresários da Megatintas, loja localizada na Itoupava Central, pelos 25 anos de atividades. A gente começou 25 anos atrás só no segmento imobiliário, só trabalhando com imobiliário, era na época a Renner PPG e a Eucatex, que hoje a gente voltou com a Eucatex. Aí ficou em torno de oito meses com a linha imobiliária e veio a proposta da linha industrial e marítima. Aí acabamos parando de trabalhar com a linha imobiliária e ficamos só com a industrial e marítima. E em 2019, outubro de 2019, a gente agregou de novo a imobiliária junto com a industrial e marítima. A empresa já planeja agora a expansão do negócio. O fato de ter 25 anos comprova a qualidade do produto que a gente trabalha, a qualidade do serviço também, que é um nome já consagrado no mercado também. E diante de tantas dificuldades que a gente passa, crises de governo, crises financeiras, a Mega tem se mantido firme. E estamos aí com o propósito agora de até abrir mais filiais em outras cidades. O vereador Ailton de Souza, o Ito, falou sobre o reconhecimento da Câmara a Mega Tintas, que há 25 anos gera riqueza e renda à nossa comunidade. Tem uma história muito linda. Quem conheceu o início dessa grande empresa, para a gente aqui na região de Itopava Central, é um prazer muito grande poder estar aqui presente. E homenagear 25 anos de história. Hoje, conseguir manter uma empresa em atividade, e produzindo, gerando empregos por 25 anos, são poucas hoje que conseguem nessa crise atual do país. O vereador fez questão de conhecer todas as dependências da loja. E falou da importância do poder legislativo em reconhecer empresas, que são exemplo na cidade de Blumenau, como é o caso da Mega Tintas. Simples moção, um reconhecimento de 25 anos de história de uma grande empresa. É louvável aos vereadores que me ajudaram a aprovar essa moção. Eu fico grato aos vereadores. E dizer que a região da Itopava Central ganha muito com isso. Ganha muito com isso em produtividade, em emprego, em crescimento. Que hoje é uma região que mais cresce na cidade de Blumenau. Seus vereadores, essa demonstração, para encerrar, presidente, 25 anos de história de uma empresa que é a quinta representante da Tintas Renes no Brasil, essa empresa. Aí pergunto, nobre vereador Tuca, essa empresa não merece uma homenagem? Merece, sim. Temos que valorizar a empresa para que ela, com certeza, consiga crescer cada vez mais e gerar empregos para a nossa população.